Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Oaz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game A Lenda do Herói, a seleção aí do PC, né? No último vídeo então subimos nos picos tempestuosos e hoje vamos direto para a neve. Eu fiz algumas comprinhas aí, eu comprei duas poçõezinhas e comprei mais um coraçãozinho pra mim, né? Então eu comprei em duas partes, deu 1.250 de gold e agora tenho cinco corações então, vamos para as terras geladas. Na fase 1. Com canção, é claro. É claro. Consegui se encontrar Algum para me esquentar Encontrei Um novo rival Será ele Com o mesmo o mal Eu sigo em frente Neste frio aqui Vou tricando meu dente Para poder resistir Caraca Vamos pegar tudo Eu que não sou bobo Me defendo dessa quadrilha Um grupo de lobos se chama cateia ou matilha Pode ter certeza que eu vou caminhar Com muito cuidado pra no gelo não escorregar Tem tanto espinho aqui que se der bobeira Eu vou ficar curada igual peteira Se eu tivesse um casaco estaria melhor Deveria ter ouvido a minha voz Acho que tive uma ideia genial Esquiar sobre pinguins Que esporte mais radical Cara, tá osso Tô com um pouco HP já Mas eu não vou usar pressão Nessas coisas ridículas Eu não vou usar só em boss É, isso mesmo Olhaço Ei, minha tarde da fase O que eu carrego na mão Eu não sei mais o que é Se ainda é minha espada Ou se é um picolé Quase que Esse show me pega Não dá Pra ficar firme e que escorrega Eu não quero entrar nessa fria Posso ter hipotermia Com o chão tão liso assim Não dá pra ter precisão Pegaria mal para mim Cair de bunda no chão Pegaria super mal mesmo Olha os pinguins trouxa Sai do louro O pinguim Dá uma trégua pra mim O que eu te fiz Foi infeliz Droga Você tem encontros esquimós, cara Ih, rapaz Uhul Nesse frio Não dá pra ficar Dando sopa Se eu ficar Pinguinha queima a roupa Excelente Pinguinha queima a roupa Esse louco Quer me atrapalhar Não quer deixar Eu passar Cheio dos paranauê, né? Pera A gente vai com calma Que vai escorregando Isso aqui, né, Felipe? De tanto andar nessa pedra Congelada Com meu dedinho do pé Coitado Meu Deus Não sente nada Domesticado Esse louco Vira um cachorro Mas não há tempo Ou eu ataco Ou corro Não é prudente Ficar tão fraco Assim Rodeado de gelo Se eu falhar Será meu fim É tudo culpa Dos pinguins Me dá HP, cara Sério? Mas consegui De primeira, cara Eu não morri na fase Ai, meu Deus Consegui Isso aí mesmo, hein? Isso aí Mano Cuecão de couro Nenhum baú Não peguei o baú Não consegue, né? Não, não consegui Do desafio Ele ia falar, viu? Do desafio Cortando o meio, né? Vamos para a fase Número 2 Estou Numa caverna imensa Que congelou Mas vou enfim Na direção Que vão os pinguins Meu Deus Ai Uma cobra do gelo O cavaleio de lobo Várias cobras conheci Mas azul Nunca vi Preciso ser Forte e valente Para seguir Em frente Ah, se aqui Tivesse uma esquina Nesse frio De repente Vou ficar dormente Esse inverno Parece até Frozen, cara Let it go Ah A língua Correou O gato Pede a passagem Mas tem Uma vantagem Alguém Por favor Pode Me emprestar Um cobertor Com a espada E o escudo Eu vou Passar Por tudo Desafios Com certeza Existem Entre essas Empurra 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 Vai vindo O pinguim Do pinguim Dakar Olha uma minhoca Ali Não é uma minhoca Uma cobra Silencio Fazer qualquer exercício No frio É difícil Não Será fácil Eu sei Mas Não desistirei Não posso esquecer Que a espada Pode me aquecer Mas que demais Já vou tão cedo Poder testar Meu novo brinquedo Como é que eu uso isso aqui? Peraí, cara Vocês não me ensinam nada? Eu sei que no Beusaí tem Tá, aqui é o escudo Aqui é só pra ir pros lados, né? No RB não é Ah É aqui, ó No LB Irru Que da hora, cara Hum Gosminhas Congela a gosma Peraí Vamos empurrar isso aqui Caraca Virou um rockzão pesado, velho Que isso? Devo encontrar Um jeito de daqui escapar Pra não congelar Se eu me congelo Vou ser pra sempre Jovem e belo Que fim singelo Ah Não Foge de mim Oi, Lobinho Timoréu Ihu, metade da fase Dinheiro Eu não sou brasileiro Eu sou caipita Eu não sou marinheiro É furada Escorregar aqui do nada Vou vender Esse gelo Deserto e rico Vou ser Assim Vou me resfriar Hum Que interessante Lobo ruim É Lobo bom É Ih, pra ti também Vamos ver se consigo subir mais Não tem nada Não tem nada Tome Oh, vidinha Ingrato Cão ingrato Sem vergonha Ai Eu não quero virar picolé Não Tá errado Esse bato congelado Por que tá errado? Porque eu não gosto Vou evitar Essa corrente fria de ar Não posso gritar Uhul Ah, velho Tomei uma espetada Ai, que delícia, cara Ainda bem que eu passei há pouco tempo pelo checkpoint Era meio óbvio que eu ia ter que morrer em uma fase Seria impossível vencer um mundo sem nada Devo encontrar Um jeito de daqui escapar Pra não congelar É Muradas Vou errar aqui do nada Vou vender Esse gelo no deserto E rico Essa mesma cobra tinha me dado HP, né? O que tá me fazendo pensar que dropar coisas, quer dizer, pegar coisas dos bichos, não é randômico Cada um é programado pra uma coisa É o que me tá aparecendo Que friozinho Só não quero bater com meu dedinho Tá errado Esse bato congelado Vou evitar Essa curva Estou vivo agora Uhul Não posso gripar Não posso gripar Não Coge de mim Assim Vou me resfriar Tá baixa Fogo ruim Olha os pinguins Peraí É na hora que eu posso usar, não? Não E aqui também não é Aqui é a passaria secreta Eu consigo pular em cima dos pinguins sem machucar Frases que antecedem a morte Volume 1 Não Eu devia ter imaginado, né? Eu não consegue Ah, eu usei uma poção, né? Cara, eu tinha que achar uma maneira de congelar eles Eu consigo subir aqui Ah, eu posso puxar as coisas, né? Estilo Bionic Comando Uhul Olha os pinguins Meu Deus Ai de minto que tá ficando muito dissonante Ah, peraí Eu vou ter mais concentração Ou um corrimão Decepção Eu percebi que um pinguin só Não faz verão Uhul 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 Frio Achei extremamente irritante a música desse capítulo, cara Mas tudo bem, né? Vamos lá Temos é foco Pois onde eu coloco Aqui o bloco é a solução Pra seguir minha missão Subirei com precisão Com um gancho à minha mão Sou testado até o fim Cabe a mim dizer sim ou não Com um gancho sem fim Eu queria um trampolim Eu nunca paro o caminho no meio Ainda mais sem freio Mas o negócio tá ficando feio Ah, se eu pudesse manter invisível Seria incrível Mas não consigo Isso é impossível Não é impossível não, cara A gente tem essa skill, na moral Foi uma das primeiras, cara Silêncio Uhul Vamos terminar essa aqui Agora tem mais uma e depois o boss Eu tenho medo disso Porque daí eu falo boss E aí eu morro pra ele Que é sempre muito osso Cara, sério Que dissonância essa música, velho Na moral Essa eu não gostei Essa machucou meus ouvidos, cara Eu achei, pelo menos Tá ligado? Não que eu não tenha combinado O tema combinou É que eu não gosto Tipo de metal Tá ligado? Eu não curto Quem curte, beleza Mas eu não gostei Será? Mas o jogo tá ótimo mesmo assim Vamos prosseguir para o próximo nível Então Quanto mais eu ando frio Só vai piorando Eu não acredito Achei que é tipo sem mito Só aumenta o frio Andar com neve é um desafio Esse vendaval Esse vendaval Pode até ser fatal Você é louro Quem nesse momento Está controlando Esse vento Esse vai e vem Vamos esperar o vento trocar de posição Vai ventar muito forte para cá E depois ele muda Vários jogos tem esse tipo de mecânica Em alguma fase, né, cara? Recompensador É o vento em meu favor Tá Aí aqui eu descongelo, né? Não, mas peraí Não consegue Não dá pra passar pra lá, né? Não, porque não tem nada pra agarrar Paciência Um cisco entrou uma pedra de gelo Meu Deus Tá, tá, cai A frente fria vem lá de trás Que estranho Essas network Chega até a ser engraçado Me estimou um bigo pelado Me salvou mesmo sem saber Quem fez esses alvos pra eu me mover Se meu tempo não fosse breve Faria um boneco de neve Não venda mais Ai, meu Deus Uma avalanche, né? Com certeza Caraca! Olha esse leite Tô pegando fogo, bicho Não, peraí Não! Não! Eu sabia, cara Eu tava muito mal E eu já não tava pensando direito Sempre tem que ter uma cena da Do ataque da Las Neves, né? Uma avalanche Tinha que tá aí Senão não era jogo com fase de neve Olha de novo aí, ó Olha a avalanche chegando Olha a avalanche, olha a avalanche Ela tá chegando, ela tá chegando Oi, mãe O que está a vento Tem gelo de eternia e vento Sem errar um passo apenas eu Caraca, velho Caraca, velho Ouça bem, linhete Sai daqui, não se mete De tanto correr Vou emagrecer Vamos lá, engancho Eu vou sumir na avalanche Uma avalanche apenas Ou até mesmo dezenas São pequenas Não vão nunca me vencer Caraca, agora vem o chefe, né? Meu Deus Vamos lá Vamos ver como é que é o chefe dessa vez Os chefes tão ficando cada vez mais complicados, cara Morro direto neles Eu morro direto? Não, é sério Mas tão da hora Ih, rapaz E aí, senhor? Tá Entendi Aham O senhor quer uma moção extra no seu pedido? Tá, não pode subir em cima deles, droga Será que eu posso subir? Tô mudando Quebrou Beleza, eu já sei como derrotar ele Não vai ser fácil, mas eu já sei Uh Isso Agora eu vou usar a mão, né? Mão Mão Vamos lá, galera Ai Quebrou os bagulhos Ih, tá vermelhinho Ih, rapaz Errou 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 de novo Mas você só errou Caraca, que sacanagem com ele, velho Agora você vai ver Eu vou Agora vai ver Ai, 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 ai Ruir agora, antário Hahaha Eu rio mesmo Eu tenho poção Vamos, na cabeça dele, tá quase, e é de congelado ruim, vamos lá, errou, errou de novo, mas que ataque ruim, ruim não, errou de novo, agora nas paredes, nas paredes, você vai ver moleque, você atrapalhou meus planos pela última vez, que planos, eu não te contei meus planos, não, ah então beleza, então pode ir, exatamente, cara se não tiver com alguma coisa a ver com capturar a princesa, pra mim tá de boa, pera, morreu, exploda, é bom quando a gente, é bom quando a gente traz uma poção, cara, facilita muito a vida, né, facilita mesmo, uuuuh, que deve ser o último mundo, é o Castelo de Lava, cara, rapaz, bom pessoal, eu queria mostrar pra vocês isso aí, muito obrigado, e esperem mais vídeos de A Lenda do Herói aqui no canal, valeu e até mais, fui!